O moinho de São Marçal em Esmeriz vai ser recuperado. A Câmara de Famalicão e a Junta de Freguesia de Esmeriz apresentaram no dia 1 de setembro o projeto de reabilitação do moinho de São Marçal. Devolver à população este importante legado cultural, patrimonial e paisagístico da Freguesia e do Conselho é o principal objetivo deste projeto de conservação e valorização do moinho e da sua zona envolvente. Este é um projeto que está encontrado também no projeto dos nossos guias. Ou seja, o que nós queremos do projeto dos nossos guias é exatamente isto. Não só fazer aquilo que temos falado e temos mostrado, ou seja, aquela questão dos quilómetros todos que temos já disponíveis para calcorrear, para passear, mas faz todo sentido que o património adjacente a esses mesmos rios, que é o caso, que seja recuperado, que seja trabalhado e que seja mostrado. Porque só assim é que as pessoas, é que os famalicenses conseguem ter de novo os seus rios e toda a sua envolvente e todo o seu património. Durante longas décadas, o moinho de São Marçal foi um recurso fundamental da Freguesia de Esmeriz, sobretudo pela atividade na moagem de cereais. Embora degradado, é um dos poucos exemplos que ainda hoje mantém o sistema de moagem tradicional. Com esta reabilitação, o moinho será assim entregue novamente à comunidade. Aqui o que nós vemos é porque este moinho de São Marçal, ele fica ali junto à escola, portanto, é, digamos, tem uma proximidade, tem uma localização, fica a 200 metros ali da linha do comboio, portanto, e então isto quer dizer que mesmo quem nos visite pode sair, atravessar, nós vamos, digamos, tentar criar uma zona-rio, portanto, desde a saída da estação, portanto, descendo da zona do rio e percorrendo a beira-rio até ao moinho. A reabilitação vai recuperar este moinho, mas também conferir-lhe uma nova função, a de produção de energia. No programa para este edifício, estamos a tentar desenvolvê-lo de forma a conciliar as duas partes, termos um lado cultural e a preservação dos sistemas tradicionais, portanto, o engenho de moagem, e o engenho de moagem de um moinho de rodízio e de uma asanha, e uma mini turbina de produção de eletricidade. Depois da apresentação do projeto, a reabilitação do moinho de São Marçal, em Esmeriz, é para avançar já no próximo ano.